Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda quando vê o Rolex Caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda quando vê o Rolex Caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou flex Ela vem no meu t-pex Vem descer no pai porque sabe que eu sou flex Lifestyle de respeito, congelado tipo Ash Paparazzi, bariola, é só pose, clique e flash Cash, 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 tá correndo tipo flash Cada esquina eu faço money coletando Tipo trash, bicho fala o que quiser Mas fale de mim, é drift de Lamborghini Igual minha bala de jeans, ostentando tipo breve Só que eu estou no meu jeans Ice brilha pra caralho, 18 quilos de fim Yeah, o clima mudou Me sinto no Alasca e nem sempre foi assim Yeah, é que o mundão girou Senti a friaca que sai da minha jaquete Oh, sou alguém que me invejou Alva correria faz a inveja vira nota Yeah, e ela já tá em cima Engraçaram que ela desce cada vez que o beat dropa Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda quando vê o Rolex Wah, wah, caiu de novo cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda quando vê o Rolex Wah, wah, caiu de novo cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Outro 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 Outro